Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim, edição 1478, de hoje, segunda-feira, 10 de janeiro de 2011, vamos às manchas! Especialista dá dicas de como se preparar para a seleção. Petrobras abriu hoje concurso, vagas são de até 6 mil reais. Na sessão de AD de O Dia, M faz show histórico no Sul e só bebe água. Na sessão Ataque, Flamengo já prepara festa para Ronaldinho. Na sessão Rio de Janeiro, na página 12, senadores dos Estados Unidos vêm conhecer as UPPs e dizem levar lição para seu país. Shoppings dão volta em nova lei. Você vai saber a respeito da lei da deputada estadual pelo Rio de Janeiro, Cidinha Campos. Volta às aulas de mochila nova. Ainda dá para começar. Só 15 selos e pagando 27,90. Mais detalhes na página 44 de O Dia. E hoje tem selo. Hoje tem selo número 2 da mochila do seu jornal O Dia. DVD exclusivo, Chico Xavier. Amanhã tem cartela bônus. Juntando 8 selos, pagando 2,90, você receberá o DVD Dois Mundos de Chico Xavier. Ok? E hoje tem selo Coringa, do Chico Xavier. Ok? DVD do Chico Xavier. E o Jornal André Mourinho começa agora. Estas outras notícias, eu vou começar a ver o ano mais do Jornal André Mourinho, Chico Xavier, para você. Compre o Jornal O Dia. Como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal O Dia são... De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal O Dia custa o dobro, R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Pinhardinha Fiofó sensível Três bichas que moravam juntas, resolveu fazer uma aposta para saber quem tinha o fiofó mais sensível e foram ao urologista. Chegando ao médico, o pênis bunda foi logo atendida. O médico, sem saber o que fazer, pegou a primeira coisa que viu na frente e enfiou no fiofó da bicha. O médico pergunta E então, o que é? E a bicha Um lápis Faber-Castell, um grafite número 2. O médico, espantado, diz Muito bem, pênis bunda. A resposta está correta. Entra a segunda bicha, cujo nome é pênis boca. O médico pede para a bicha abaixar as calças e introduz um objeto em seu ânus aflorado. O médico E daí, seu pênis boca? O que é? E a bicha Uma caneta bique, ponta grossa e de cor azul. E o médico Muito bem, a resposta está correta. Entra a terceira bicha, que se chamava pênis guela. O médico repete o ritual e manda a bicha abaixar as calças. Sem ter mais nenhum objeto a introduzir no fiofó da bicha, o médico resolve jogar uma xícara de café quente no seu fiofó. Instantaneamente, a bicha dá um grifo estridente e o médico pergunta O que foi? Está muito quente? E a bicha Não! Está faltando açúcar! As notícias, por favor. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Especialista dá dicas de como se preparar para a seleção. Petrobras abriu hoje o concurso. Bagais são de até R$ 6 mil. Oportunidades são para níveis médio e superior. Provas estão previstas para o dia 27 de fevereiro. Nas páginas 15 e 16 do dia, confie os cargos. Shoppings dão volta em Nova Lei. No shopping Nova Noé, que ainda é o Castilho, os valores foram fracionados, mas os motoristas afirmaram que os preços estão maiores do que antes. Criada para beneficiar o consumidor, a lei que torna a cobrança do estacionamento proporcional ao tempo que o veículo ocupa a vaga está sendo driblada. Nos shoppings, preços foram mudados e o serviço agora custa até o dobro. A autora da lei, a deputada estadual pelo Rio de Janeiro, Cidinha Campos, foi uma das vítimas e acionou o PROCON. Mais detalhes nas páginas 4 e 5 do dia. Na página 12, na sessão Rio de Janeiro, cena 2, os Estados Unidos vêm conhecer as UPPs e dizem levar lição para seu país. No caderno, na sessão Ataque, nas páginas 34 e 35 do dia, Flamengo já prepara a festa para Ronaldinho. Crack terá recepção de gala da torcida. Acordo sai nos próximos dias. Nas páginas 24 e 25, na sessão dia D, N, faz show estoico no sul e só bebe água. Cantor é que se apresenta hoje e amanhã no Rio, vestiu branco e emocionou os fãs. E agora, as notícias do site TodoCanal. Agnaldo Silva quer Maísa em sua próxima novela. O autor de novelas da Globo, Agnaldo Silva, revelou em seu Twitter oficial interesse em ter no elenco de fina estampa a pequena Maísa do SBT. Agnaldo publicou o post elogiando a atriz Suzana Vieira e citou Maísinha. Suzana Vieira é tão boa atriz que se entrar no palco do SBT fingindo que é a menina Maísa, enganará até o Silvio Santos. Em outro post, o autor escreveu. Por falar na menina Maísa, estou pensando em chamá-la para fazer um teste para a fina estampa. Será que ela topa e o patrão deixa? Boa ela é. Boa ela é. Fina estampa substituirá Insensato Coração, que estreia na próxima segunda, dia 17. Isis Valverde, Alexandre Borges, Rafael Cardoso, Cristiane Torlone, seguem confirmados no elenco. E agora a última do jornal André Mourinho. E a última do jornal André Mourinho, jornal cheio de notícias até o fim. Record nega informação de talk show para Brito Júnior. Através de sua assessoria, a Rede Record nega que há projeto de talk show para Brito Júnior. Ele seguirá, por enquanto, somente à frente do Viette, A Fazenda, que estreia sua quarta temporada em junho. A emissora também não sabe quando produzirá um programa de entrevista prometido a Gugulho Berato na Record News. Muito obrigado pela companhia e pela audiência, o Jornal André Mourinho, edição 1478 de hoje, segunda-feira, 10 de janeiro de 2011. Fica por aqui um super beijo para vocês, um forte abraço e até amanhã se vocês quiserem. Tchau pessoal, a gente se vê por aqui. Melhor dia da tua vida abençoada e abençoada. A cobertura angelical contigo, hein? Assim é, abapai. Fui! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri